E aí galera, o vídeo deu uma travou ali né, o celular já tá aqui também só o ouro né, mas isso aí, eu tava falando aí com a galera aí, é, Deus pro verá né galera, como sempre, Deus tem me ajudado, tem me fortalecido aí, graças a Deus a gente conseguiu trocar carteira e tal, e eu tô pensando agora galera, ver se eu consigo aí trabalhar, que eu tô tentando colocar o caminhão num cavalo, tô olhando aí uns fretes aí também, o que aparecer primeiro eu tô pegando, entendeu, e se eu clarear aí, vamos pô, se eu dar uma por enquanto, eu vou pegar também, se quiser alguma empresa aí, pra fechar ficava meio uns dois meses, uns dois meses fechado aí na carreta, pra ver se eu consigo dar uma melhorada nesse caminhão. O caminhão é fino, o caminhão é fino, só que eu preciso arrumar uns tensinho né galera, igual o Piniu, tô querendo pôr um negócio na carroceria, que é os ganchos. Tô querendo pôr os ganchos aí na garroceria Pô, pagar, fazer os tem tudo Pô, o caminhão perfeito Pô, as rodas sem câmbio Pra eu voltar a viajar, fazer Nordeste, São Paulo Fazer aí o que eu fazia, né galera Porque querendo ou não, eu dei uma desestabilizada aí Mas é isso aí, né galera Acontece Meu celular tá muito ruim É isso aí, galera Qualquer coisa aí, ó Eu tô sem computador aí Mas eu vou respondendo pelo celular mesmo Entendeu? Manda aí sua dúvida, sua pergunta aí Dá sua sugestão Falou galera, Deus abençoe